Boa! Ah, veio 6, eu acho, não veio, Trapa? Ó, já ganhei 3.600, mano. Nossa, veio 6, é a forra, Trapa. Que é a forra, eu acho que é a forra, mano. Bom, já jogou 50 ali só de brincadeira. Pra mostrar que o bagulho eu quero botar pra F. Boa! Ah, mano. 50x de 14 real é foda. Boa, 100x. Caralho, mais 100x. Mil amigo, 200x de 90, Trapa. 18 mil já, filho. Já forrei 22 mil. Mais 50x. Boa! Boa! Cai mais um Papai Novo, então? Vai que tá caindo, né, velho? Mais 9 mil, 31 mil. Ah, peste. Imagina ver um presente, então. Não vai pagar mais nada, filho. Depois de quase pagar o mundo. Ó, joga um presentão aí. Hum, se joga. Ó, 50x, hein. Vai pagar mais. Vai pagar mais, sim. Toma. Mais 7 mil. Quase 40 mil reais já. Tem algum presentão pra finalizar com o chão de ouro? Presentão, presentão. Joga, filho de raparinha. Não jogar nada. Mas tá bom. 40 mil aqui, né, Trapa? Correi bem. Mais um aqui, vem. Vem mais um. Boa. Mais um aqui. Hum, se tivesse o outro dali no fundo, tava nice. Cadê o diamante, rapaz? Boa. Veio dois. Tem mais um agora nessa daqui. Boa. Mais duas rodadas. Tô com quatro. Boa. Boa. Mais três rodadas, nice. Tô sentindo a forma. Tô sentindo a forma. Boa. Capitou. Mais três mil. Não apitou nada. Capitou. Mais dois mil. Capitou. Mais oito mil. Ai, calica. Capitou. Mais dois mil. Dezoito mil reais. Joguei foi quanto? Foi sete, caca, que eu joguei? Ah, tô focando em tudo. Eu tô forrando em tudo. Joguei. Vai forrar cem mil agora? É uma hora, né, cria? É. 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 Boa. Mano, eu joguei doze mil. Eu já tô com seis, trapa. Só que eu não sei como que eu vou ganhar nos bagulho aqui não, tá ligado? Eu já tô com dez mil já. Já quase pagou o bônus. Dezoito mil. Ah, faltou só um tiquinho pra bater o próximo nível ali. Que isso? Esse aqui eu perdi dinheiro, eu acho, em trapo. Não tá forrando nada e já gastou todos os bagulhos ali. Ó, bateu aí no nível dois, mano. Coisa boa. Achei que não ia nem bater. Nóbras trabalhador ainda. Que isso? Que isso? Que isso? É, oito mil, ó. Esse aí eu perdi. Ó. Vai ficar também uns meses sem abrir live. Que nada, Vivi. É porque eu vou viajar, né, meu amor? Eu vou viajar, vida. Eu tô dando adiantada, tá ligado? Eu vou viajar, vou pucatar, papo. Mas nós tá dando uma adiantada. Tá porra, vinte e quatro mil, mano. Poxa, eu já forrei quarenta e oito mil ali, tropa. Que bagulho doido, mano. Como é que eu forrei tanto? Quarenta e oito mil, nem vi isso aqui. 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 Quarenta e oito mil, não 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 vi isso aqui.